Em Governador Valadares, um rapaz de 20 anos foi surpreendido ao sair de casa a caminho do trabalho. O curioso nessa história é que a polícia militar encontrou junto da vítima uma arma de fogo. O crime foi registrado nesta praça do bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, Alain Santa Bárbara Nunes Falcão, de 20 anos, ia para o trabalho na bicicleta dele, quando foi surpreendido por duas ou três pessoas armadas. Ele saiu para tomar um café da manhã, segundo a família, ele estava indo trabalhar na casa aqui no Santos Dumont mesmo, como pintor, onde ele foi interceptado por autores aqui na praça, não se tem ciência ainda, se é um, ou se são dois ou três, mas acredita-se que sejam dois. E esses rapazes efetuaram uma espécie de emboscada, né, atirando nas costas do indivíduo, né. E tomaram sentido ignorado a pé, então acredita-se que sejam pessoas próximas, né. A polícia informou que já tem o nome dos suspeitos e a possível motivação do assassinato de Alain. Já tem ciência, né, do nome dos autores, só fazendo as averiguações, para ligar a autoria ou possivelmente fazer a flagrança. Em relação à motivação, a polícia já tem uma linha do que pode ser? É o conflito de gangues, né, briga pelo tráfico de drogas no local. A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia. A princípio, foram constatadas duas perfurações na cabeça do rapaz. Com a vítima, foi encontrada uma pistola carregada com 15 munições. Dois cordões, um relógio, um isqueiro e um par de chinelos que pertenciam ao jovem foram entregues aos familiares. Após os trabalhos, o corpo de Alain Santa Bárbara foi recolhido pelo Rabecão e levado ao IML de Valadares.